Será que os cientistas e historiadores entendem tudo o que há sobre a história da raça humana? A resposta a essa pergunta é não, claro que não. E não estão nem perto disso. Existem enormes lacunas em nossa memória coletiva, e essas lacunas são mais bem ilustradas pelos artefatos antigos que não entendemos, ou entendemos apenas parcialmente. A seguir você conhecerá alguns deles. Neste vídeo iremos conhecer oito achados arqueológicos e incríveis artefatos do passado. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal! Número 8. Pedra Rúnica, Suécia Você não precisa ser um arqueólogo profissional para fazer uma descoberta incrível. Para confirmar esta teoria, basta perguntar ao fazendeiro que encontrou esta pedra rúnica de mil anos, enquanto arava seu campo na Suécia, em agosto de 2020. O fazendeiro, que possui terras no condado de Smualand, sentiu seu trator bater em algo sólido no chão e saiu para ver mais de perto. Foi quando ele encontrou esta grande rocha plana, coberta de inscrições misteriosas. Como a pedra estava voltada para baixo, e não há inscrições na parte de trás, ela pode ter passado despercebida durante séculos, por qualquer pessoa que a tenha visto ou passado por ela. O runologista Magnus Calström foi convocado para inspecionar a pedra rúnica, e por meio de sua experiência, pode dizer que ela foi esculpida por volta do século XI. Segundo a inscrição, as runas foram esculpidas por alguém chamado Jarder, que ergueu a pedra em homenagem ao pai de Sigjarv, que também era marido de Ojar. O nome do próprio homem homenageado está curiosamente ausente da inscrição. Descobertas de pedras rúnicas são raras e especiais, então, quando uma está bem preservada como esta, é um deleite para os historiadores. Número 7. Antigas modificações corporais, México. A modificação do corpo é uma popular tendência moderna, mas também era uma tendência popular há 1.600 anos, na região do atual México. Sabemos disso porque em 2016, os arqueólogos encontraram os restos mortais de uma mulher daquela época, enterrados perto das mundialmente famosas ruínas de Teotihuacán, o famoso e antigo centro urbano da Mesoamérica pré-colombiana. Vários dentes da mulher desconhecida foram decorados ou removidos e substituídos por dentes artificiais, feitos de perita arredondada. Os pesquisadores dizem que ela foi enterrada no século IV e provavelmente era uma pessoa de alto status. Eles chegaram a essa conclusão, porque seu crânio foi deliberadamente alongado por compressão, uma prática conhecida por ter sido reservada para a elite maia. Foi enterrada no bairro de Tlaylutlácan, que significa pessoas de terras distantes, portanto é possível que ela tenha emigrado para a região, antes de falecer com cerca de 35 a 40 anos. Seus dentes e crânio fazem dela um dos corpos mais amplamente modificados já descobertos em Teotihuacán. Como os dentes artificiais foram fixados em sua mandíbula é atualmente desconhecido, mas os especialistas sugerem que pode ter sido feito usando uma forma de cimento adesivo ou algum tipo de fibra. De qualquer forma, o processo provavelmente teria sido muito doloroso. Número 6. Lâminas bifaciais de obsidiana, Estados Unidos. Aqui está mais uma descoberta que aconteceu nas Américas, em 2016. É um conjunto de lâminas de obsidiana, que estavam escondidas no Willamette Valley, no oeste do Oregon, Estados Unidos. Há 15 das impressionantes e raras lâminas na coleção, que se acredita terem sido guardadas de propósito por um antigo artesão, mais de mil anos atrás. Lâminas de pedra de dupla face como esta são conhecidas como bifaciais, e seriam consideradas ferramentas essenciais para a caça. Lâminas bifaciais são descobertas bastante comuns nos Estados Unidos, mas o que torna esses exemplos bastante raros é que eles estão virgens, de certa forma inacabados, sem a afiação final. Parecem ter sido deixadas para trás, em um estado de cerca de 75% de conclusão, em vez de estarem em sua forma final, o que sugere que talvez o artesão afiasse cada lâmina de acordo com as preferências do comprador, antes de concluir uma venda ou troca. Para lhe dar uma ideia de quão únicas são as lâminas bifaciais em branco, existem 35 mil sítios arqueológicos em Oregon, e lâminas bifaciais virgens foram encontradas em menos de 25 deles. Embora a idade estimada de mil anos seja o consenso mais popular entre os especialistas, alguns acreditam que as lâminas podem ter até 4 vezes essa idade. Número 5. Adaga Romana, Alemanha. Teria sido fácil perdoar os arqueólogos se eles tivessem ignorado esta próxima descoberta. É uma adaga romana, encontrada em um antigo cemitério em Halternamsee, na Alemanha, que foi restaurada em 2020. Porém, quando foi descoberta em 2019, não passava de um pedaço de metal enferrujado, com uma estranha semelhança com uma tira de frango frito. Felizmente, o estagiário em arqueologia Nico Calma, de 19 anos, teve a sensação de que algo valioso poderia estar escondido sob a ferrugem e a corrosão. Levou nove meses de polimento cuidadoso e jateamento para provar que ele estava certo, e quando os especialistas concluíram seu trabalho, eles se viram olhando para uma bela adaga romana de 2 mil anos, ainda em sua bainha decorativa original. Milhares de soldados romanos estiveram na área, durante os 15 anos de ocupação romana, e centenas de suas sepulturas foram escavadas, mas esta é a única adaga deste tipo que já foi encontrada. Pode ser que o ocupante da sepultura tenha sido um capitão ou líder de legião. Sem surpresa, a descoberta agora está sob a proteção de um museu local, e está em exibição ao público desde o início de 2022. Número 4. Escudo de guerreiro celta, Inglaterra. Vamos agora ao Reino Unido, para uma descoberta do final de 2019, que foi descrita como o achado celta do século. É um escudo de guerreiro celta da idade do ferro, e apresenta um design que os arqueólogos nunca tinham visto antes, apesar da escavação de milhares de sepulturas celtas da idade do ferro na Europa. O escudo foi encontrado em Pock Linton, em East Yorkshire, dentro de uma tumba que também continha a carruagem e os cavalos do desconhecido guerreiro. Os restos mortais dos cavalos ainda estavam de pé quando foram encontrados, o que levanta a terrível possibilidade de que eles ainda estivessem vivos quando foram sepultados. Acredita-se que a tumba tenha permanecido selada e intocada por cerca de 2.300 anos, antes de sua abertura, em 2019. O que há de tão diferente no escudo é a forma de vieira de sua borda, que é consistente com o estilo de design da cultura latene, mas é muito incomum para um escudo. Inicialmente pensou-se que o escudo teria sido usado apenas para fins cerimoniais, mas há marcas nele que indicam que ele foi usado em batalha mais de uma vez. A natureza elaborada do sepultamento, em conjunto com a carruagem, seria um direito reservado apenas para grandes líderes, e significa que se tratava de alguém extremamente importante. Infelizmente, é provável que nunca venhamos a saber quem era. Número 3. Anel de Ametista de Yavne, Israel. Seria possível curar ou prevenir uma ressaca, depois de consumir grandes quantidades de álcool, apenas usando um anel? A sugestão parece ridícula, mas os antigos ocupantes de Israel poderiam acreditar que sim. Este impressionante anel de Ametista foi encontrado perto de uma vinícola da era bizantina, em outubro de 2021, e os arqueólogos acreditavam que ele pertencia a um indivíduo rico, que amava vinho, mas não gostava das dores de cabeça que vinham na manhã após beber. O artefato foi encontrado em Yavne, perto de Tel Aviv, e tem pelo menos 1.300 anos. Alguns sugerem que pode até ter 1.700 anos. Muitas qualidades quase sobrenaturais foram associadas às ametistas naquela época, incluindo a ideia de que evitavam ressacas. As origens desta estranha crença não são conhecidas. Nós sabemos que esta crença já existia há cerca de 2.300 anos, porque o poeta grego Asclepíades de Samos escreveu sobre isso em suas obras. Este está longe de ser o primeiro anel de ouro com um ametista encontrado na área, mas é raro encontrar um com uma pedra desse tamanho. Provavelmente é justo supor que quem o possuía queria exibir sua riqueza e status, e a grande ametista era uma maneira de fazer isso. Número 2 Capacete de Halaton, Inglaterra O capacete de Halaton recebeu o nome do local onde foi encontrado no ano 2000, uma escavação arqueológica na vila de Halaton, no condado inglês de Lester Sharn. O capacete é feito de ferro e ricamente decorado, e teria sido revestido de prata com detalhes em ouro. Foi descoberto pelo grupo de campo de Halaton, depois que um membro da equipe encontrou moedas no local. A equipe de especialistas que vasculhou a área, concluiu que o sítio arqueológico já foi um grande santuário da idade do ferro. Quando foi encontrado, estava quebrado em centenas de pedaços e muito corroído, e com ele foram encontrados seis protetores de bochechas. Depois de quase uma década de cuidadosa conservação e restauração, por especialistas do Museu Britânico, o capacete está agora em exibição ao público no Museu de Harborough. Dada a complexidade do design, é mais provável que tenha sido usado principalmente em exibições públicas. Capacetes deste tipo eram usados por cavaleiros auxiliares romanos em cerimônias e exibições, mas também podem ter sido usados em batalha, apesar de sua constituição mais frágil e decoração luxuosa. Alguns pesquisadores especulam que pode ter sido adquirido e usado por um antigo bretão, que teria lutado ao lado das forças romanas durante a conquista romana da Grã-Bretanha. Em outras palavras, pode ter pertencido a um traidor. A arte antiga é uma área de estudo fascinante para historiadores e arqueólogos, porque a criação da arte está ligada ao início da autoexpressão na raça humana. Antigamente pensávamos que o único lugar, durante a última Era do Gelo, onde a capacidade humana de expressão artística complexa teria evoluído seria na Europa, mais descobertas na Indonésia, entre 2017 e 2020. Refutam ainda mais esta teoria desatualizada. Lá, na caverna Leã e Bulubetui, na ilha de Sulawesi, uma equipe encontrou dois relevos portáteis riscados em rocha, ou plaquetas, que parecem apresentar fatos do mundo real. Acredita-se que as plaquetas tenham sido criadas há mais de 20 mil anos, e são os primeiros exemplares desse tipo de arte a serem descobertos fora da Europa. Uma representa búfalos d'água, e outra mostra uma representação do sol. Os búfalos representados são a Noa, que é uma pequena espécie de búfalo nativo da ilha, e também aparecem com destaque nas artes rupestres do local, pintadas nas paredes das cavernas há cerca de 40 mil anos. Foi também descoberto um mural de 44 mil anos, que retrata o que pode ser a cena narrativa mais antiga do mundo. Estas artes nos mostram que houve semelhantes respostas artísticas e cognitivas ao mundo natural, feitas por humanos modernos no Pleistoceno, em diferentes partes do mundo. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de fascinantes achados arqueológicos, incríveis artefatos do passado. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários! E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!